Vamos fazer alguns exemplos, elevar potências ou produtos de potências a vários expoentes. E vamos trabalhar com expoentes inteiros. Digamos que temos 3 elevado a menos 8 vezes 7 elevado a 3. E queremos elevar tudo isso ao expoente menos 2. E gostaria de parar este vídeo e verificar se vocês conseguem simplificar isto. Aqui a chave, existem algumas formas de abordar isto, mas a chave a ter em conta é que se temos o produto de duas coisas e depois estamos a elevar isto a algum tipo de expoente, isto será o mesmo que elevar cada uma das coisas àquele expoente e depois fazer o produto. Então, isto será a mesma coisa que 3 elevado a menos 8 e depois isto elevado a menos 2. Vezes 7 elevado a 3 elevado a menos 2. Então, colocamos aqui este 7 elevado a 3. E se quisermos simplificar isto, 3 elevado a menos 8 a menos 2, temos a outra propriedade das potências que diz que se estamos a elevar uma base a um expoente e depois elevarmos tudo a outro expoente, então podemos multiplicar os expoentes. Isto será 3 elevado a menos 8 vezes menos 2. Bom, menos 8 vezes menos 2 é 16. Então, isto será 3 elevado a 16. E depois, esta parte, 7 elevado a 3 elevado a menos 2. Isto será 7 elevado a 3 vezes menos 2, que é 7 elevado a menos 6. Isto é 7 elevado a menos 6. E isto seria o máximo que conseguíamos simplificar. Podemos reescrever isto de diferentes formas. 7 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre 7 elevado a 6. Então, podemos escrever isto como 3 elevado a 16. Vamos usar o mesmo tom de azul. 3 elevado a 16 sobre 7 elevado a 6. Mas estas duas são equivalentes. E existem outras formas que podiam ter utilizado para abordar isto. Podiam ter dito que esta coisa original, isto é a mesma coisa que... 3 elevado a menos 8 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 8. Então, podiam ter dito que isto é a mesma coisa que... 7 elevado a 3 sobre 3 elevado a 8. E depois, estão a elevar tudo isto a menos 2. Em qualquer dos casos, devemos elevar este numerador a menos 2. E o denominador a menos 2, pelo que iríamos ter exatamente a mesma situação. Vamos fazer outro destes. Digamos que temos... Digamos que temos a elevado a menos 2 vezes 8 elevado a 7. E queremos elevar tudo isto a 2. Bom, tal como anteriormente, podemos elevar cada uma destas coisas a 2. Então, isto é a mesma coisa que a elevado a menos 2 elevado a 2 vezes isto elevado a 2. 8 elevado a 7 elevado a 2. E depois aqui, menos 2 vezes 2 é menos 4. Então, a elevado a menos 4 vezes 8 elevado a 7 vezes 2, que é 14. 8 elevado a 14. Noutros vídeos, aprofundamos mais sobre a razão de, intuitivamente, isto fazer mais sentido. Aqui temos 8 elevado a 7 vezes 8 elevado a 7. Bom, depois iremos adicionar os dois expoentes e obtemos 8 elevado a 14. Então, quantas mais vezes tivermos 8 elevado a 7, iremos continuar a adicionar os expoentes ou iremos multiplicar por 7 essas muitas vezes. Espero que não tenha parecido muito confuso. Mas a ideia geral é que, se levarmos algo a um expoente e depois a outro expoente, podemos multiplicar esses expoentes. Vamos fazer mais um exemplo onde lidamos com quoscientes. Digamos que temos 2 elevado a menos 10 a dividir por 4 ao quadrado e vamos elevar isto tudo a 7. Bom, isto é equivalente a 2 elevado a menos 10 elevado a 7 sobre 4 ao quadrado elevado a 7. Então, se tivermos o quociente de duas coisas e elevarmos isso a algum expoente, é a mesma coisa que o numerador elevado a esse expoente a dividir pelo denominador elevado a esse expoente. Bom, quanto será o nosso numerador? Fizemos este exercício anteriormente. Será 2 elevado a menos 10 vezes 7. Então, isto seria igual a 2 elevado a menos 70. E depois, no denominador, 4 elevado a 2, depois isso elevado a 7. Bom, 2 vezes 7 é 14, então será igual a 4 elevado a 14. Agora, podemos arranjar forma de simplificar isto ainda mais. Existem múltiplas formas com que podemos reescrever isto, mas uma coisa que podemos fazer é dizer, ei, vejam, 4 é uma potência de 2. Então, podemos reescrever isto como isto é igual a 2 elevado a menos 70 sobre isto é 2 elevado a menos 70 sobre em vez de escrever 4. Posso escrever 2 ao quadrado elevado a 14. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E agora, posso reescrever tudo isto como 2 elevado a menos 70 sobre bom, 2 elevado a 2 e depois isso elevado a 14. É 2 elevado a 28. E então, posso simplificar isto ainda mais? Bom, isto será igual a 2 elevado a... Se tiver um quociente de potências com a mesma base, podemos subtrair os expoentes. Então, será menos 70... Será menos 70 menos 28. Menos 28. Portanto, isto irá simplificar para 2 elevado a menos 98. E é outra forma de ver a mesma expressão.